Você de casa, seja abençoado agora e onde você estiver Canta comigo, povo de Deus Venha esse rei com voz de trovão Ele mede a terra na palma da mão Fogo que consome e nunca apaga Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Vale a pena acreditar, tua palavra não falha Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha Quero ver a tua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Poder vencer, a glória subir e o holocausto consumir Eu quero ver a tua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ver a fé de Elias Poder vencer, a glória subir e o holocausto consumir Quem é esse rei com voz de trovão Aí onde você está, sinta a sequina de Deus também Quem é esse rei com voz de trovão Ele mede a terra na palma da mão O fogo que consome e nunca apaga Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra é eterna, ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Vale a pena acreditar, sua palavra não falha Vale a pena acreditar, o meu Deus nunca falha Creio nisso, meu irmão Quero ver a tua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Poder vencer, a glória subir e o holocausto consumir Eu quero ver a tua chequenar Eu quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Poder vencer, a glória subir e o holocausto consumir Com teu fogo Com meu Senhor Derruba a tua glória agora, Deus Aonde tiver alguém que crê? Com meu Senhor Quer ver a tua chequenar Fica comigo aí, a glória subir e o holocausto consumir Quero ver fogo pegar nesse altar Eu quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Vamos vencer, a glória subir e o holocausto consumir Com teu fogo, Senhor Quero ter a fé de Elias Quero ter a fé de Elias Com teu fogo Eu quero ver fogo pegar nesse altar Eu quero ver fogo pegar nesse altar Eu quero ver fogo pegar nesse altar